A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Galileia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Hoje celebramos o quarto domingo do Advento. Estamos dentro da preparação mais próxima às celebrações do dia de Natal. Depois de termos meditado no Advento, sobre a vinda do Senhor no final dos tempos, sobre a sua vinda no cotidiano de nossa vida, agora nós meditamos sobre o acontecimento do Natal, quando Jesus nasceu em Belém de Judá, para viver entre nós, assumir a nossa carne, a nossa vida, menos o pecado, justamente para nos resgatar de todas as marcas do pecado. É assim que nós nos encontramos ao celebrar o quarto domingo do Advento. E o fazemos acompanhados por Nossa Senhora e por Santa Isabel, a sua prima. A Virgem Maria vai à casa de Isabel para servir. Diz o Evangelho que dirigiu-se a uma cidade de Judá apressadamente. Presteza, prontidão, disposição para servir e para fazer o bem. Essa foi a atitude de Nossa Senhora. Nós nos preparamos para a vinda do Senhor, quando existe dentro do nosso coração a disposição para amar e para servir. De Isabel, o grande sinal e a grande lição que temos neste domingo, é o fato dela ter a capacidade profética de elogiar Nossa Senhora, pronunciando aquela que é chamada a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois se hão de cumprir as coisas que foram ditas da parte do Senhor. Isabel proclama o fato de Nossa Senhora ser feliz por ter acreditado. Terceiro ponto para a nossa reflexão, para a nossa meditação. A ação do Espírito Santo. O menino que estava no ventre de Isabel, pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora havia concebido por obra do Espírito Santo. Com essas duas mulheres de fé, nós nos preparamos para o Natal. Que Deus nos dê a graça de vivê-lo com intensidade, com júbilo, neste clima do jubileu da misericórdia. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.